E aí pessoal, continuando aqui a gameplay, Dungeons 3 Aí o último mapa que a gente fez A gente fez esse aqui, né? Aí a gente vai fazer esse aqui, Neurons and Creature E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Então, vamos lá. Nossa, meu. Dá uma volta. Ué, sabia. Ah, eu vou comprar mais uma cobrinha. Ai mesmo, preciso upar. Tropa, 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 tropa. Um, dois. Um desse. Agora estou sem grana. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vamos, vamos, vamos. Ah, que sã. Dime a break. Ah. Vou comprar mais um desse. Ae. Eu preciso fechar logo esse negócio. Disgusting. Oh, 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 a spider nest has been unearthed. A new room has been discovered in the dungeon. Ae! Vou comprar... Ah, não dá. Já fiz aqui a sala do tesouro. Vou ampliar aqui. Cadê? Vou fazer a sala da caixa aqui. Vamos, vamos, vamos. Esse aqui fica aqui. Beleza. A sala... Nossa, quem que fez tudo isso aqui? Ah, vou ter que fazer mais cerveja. Cerveja, cerveja, cerveja. Né? E vou aumentar aqui a sala. Vou fazer... O que mais que eu vou fazer? Ah, vamo, 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 vamo. Ah, vamo, 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 vamo. Vou dar uma fechada aqui, meu. Tá bom. Vamos lá. Alguém fecha aqui, meu caracas! Já aumentei o frango, cerveja, tenho que aumentar caixas, vou fazer mais caixas. O que? 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 Vou fazer assim, eu vou elevar aqui. Talvez eu faça por aqui a entrada. Deixa eu pegar aqui. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cadê dinheiro? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Deixa eu aumentar aqui. Será que eu faço entrar por aqui? Um conhecimento sem útil sobre os Ogres por 200 pontos. Um Ogre foi em segundo lugar em um contesto de inteligência. Enquanto ele era, na verdade, o único contestante, ele terminou perdendo a uma floresta que, randommente, fluiu para a sala. Acho que eu vou fazer eles virem para cá. Ohohoho! Vai! Vai, vai, baby! Ah, vou comprar mais um Ogro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. A mina de ouro está aqui. Oh! Então, aqui tem mina de ouro, né? Permanente. Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui, né? Vou fazer eles virem para cá. Vamos lá. Não! Como assim? Eu vou voltar. Ferrou, ferrou, ferrou. Meu, eu não acredito que a Talia morreu assim tão... Fácil. Fácil. Deixa eu fechar aqui. Fácil. Ae. Matta, matta, matta. Fácil. Ai, não tenho nada. Fácil. 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 aí deixa eu agilizar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu. Sério? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bebida, bebida, bebida. Cerveja, cerveja. Vou fazer eles virem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cerveja, cerveja. Pronto. Sala do frango, sala do frango. E aqui eu vou sumir. Não dá. Eu quero sumir com vocês. E aqui eu vou fazer o Tinker. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou fazer o Tinker aqui. Aqui eu já fiz, aqui eu já... Ah, o que eu preciso fazer? Dinheiro. Vamos matar logo, vai. Ó, os caras estão ficando mais fortes aqui. Tempo de morrer. Vamos atacar, vai. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Aí tá ficando difícil aqui. Aê, vem pra cá. Não morreu ainda. Não morreu, não morreu, não morreu. Não, não, não morreu. Nó, não morreu. Atacar! Que beleza! Volta pra casa, volta pra casa! Eu vou destravar o Tinker, vou destravar esse aqui, a biblioteca, eu preciso da biblioteca. Tá, deixa eu fazer o Tinker, Tinker, Tinker. Ah, caracas! Eu vou fechar aqui. Tinker. Há inimigos no seu dungeon. Acho que vou ter que ampliar esse negócio. Pra aumentar a eficiência. Fazedor de caixa. Vamos aumentar mais um de tropa. Cadê? Aê! Aê! Eu vou comprar. Esse, esse. E aqui eu vou fazer mais um fazedor de caixa. Preço bastante de caixa pra... Ah, deixa eu fazer as armadilhas. Armadilhas. Armadilha, armadilha, armadilha. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui. Ó, dá pra colocar o portão duplo. Ah, dá pra colocar os portões duplos? Ahem... Eu vou colocar esses negócios aqui. Ahem... Vá! Ah, quem está? Ah, quem está? Ah, quem está? Ah, quem está? Hasta la vista, baby! Graveyard vai fazer... Deixa eu ampliar aqui... O que que eu faço aqui? Podia fazer uma biblioteca aqui, né? Acho que eu vou dar até uma fechada aqui Undead, 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 undead Horda Oh, tá de brinques Caixa, 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 caixa Fica... Aqui Você fica aqui E você fica aqui Oh, armadilha Esse aqui Cadê? É aqui que tinha o negócio Ah, eu comprei a biblioteca Ah, meu... Biblioteca, biblioteca Ah, tô sem dinheiro Acho que eu vou dar uma fechada aqui Não dá Ah, não dá Não dá Almadilha, Almadilha Aê, porta Vamos comprar a biblioteca Biblioteca, biblioteca, onde que eu posso fazer a biblioteca? Tem que ser um lugar bem amplo Horda, horda eu vou fazer aqui Biblioteca, biblioteca Biblioteca, acho que eu vou fazer aqui Aqui também é amplo Biblioteca, biblioteca Biblioteca, biblioteca, biblioteca Filmeoteca, biblioteca Para virar Vou fazer É, prisão Prisão, eu posso fazer aqui Acho que eu vou fazer aqui o prisão Frango, eu vou ampliar até aqui Prisão, eu vou fazer aqui Vai ser uma prisão enorme Biblioteca Cerveja Cerveja, cerveja, cerveja Yeah Deixa eu fazer aqui Ae 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 Criço de ouro Ah Ah, bom O pau, cerveja, cerveja, cerveja Storage Ah, eu não fiz aqui a prisão Pororo, poro, poro, poro Inimes have entered the dungeon Mais cervejas Eu vou trazer pra cá Pra cá Aqui é fazer alguma coisa Não tô lembrado Ah 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 Vamos lá. Ah, esse deve ser bom. Eu comprei esse aqui, o Crusher. Esse aqui é muito forte, esse Crusher. Paciência, tem que ter paciência. Ó, já tá vindo mais inimigo aqui. Tá vindo. Yeah. Vamos colocar o Vangilha. Tá vindo. 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 Eu acho que eu poderia ter ampliado esse negócio, né? Aí eu fecho aqui. Ah, prisão, prisão. Tá, agora eu preciso comprar o Crusher. Crusher, Crusher. É preciso desse Crusher. Vamos, 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 vamos. Aí se eu colocar uma defesa bem poderosa, talvez eu não precise ficar voltando toda hora. Ah, preciso comprar frango. Ah, frango, frango. Preciso fazer mais frango. Mais frango. Sala do tesouro eu vou ampliar. Eu vou fazer a sala do frango. Want some more useless knowledge about ogres? Ogres consume insane amounts of beer. In order to process all that beer, they also have an oversized bladder, which is why ogres are often used as firefighters. Deixa eu fazer o upgrade aqui do Crusher, 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 yeah, agora sim, deixa eu colocar o Crusher, cadê? Ah não, ainda tem que esperar, deixa eu comprar mais um de tropa, aí a próxima tropa vai ser esse aqui, frango. Frango. Crusher, Crusher, cadê Crusher? Um vai ficar aqui e o resto vamos sair para atacar. Acho que tem um ogro aqui. E aí mano, beleza. Aqui está muito forte para ela atacar. O que é que está? O que é que é que é que é que tem que ter? É que é que é que é que eu tenho que ter um pouco. Eu acho que é uma cerveja Eu acho que é uma cerveja Ok, Ogre, nós trouxemos um pouco para ele. Agora, é hora de fazer. Vamos colocar o Crosher. Crosher! 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 Onde você acha que você vai? Espere onde você está! Nós temos uma cidade para atacar! Bia, faça o Ogre! O Ogre, faça um pedaço rápido! O Ogre abriu! O Ogre abriu! A Crosher poderia ser ouvido um pedaço rápido, que rapidamente se tornou uma pedaço de pedaço quando a Crosher viu o Ogre aproximar. Um Ogre! Help! Um Ogre! Todos, corra! Um Ogre! As pessoas, isso não é Shrek! Corra! Ele vai dormir! Ae! Deixa eu soltar aqui o negócio. Onde ele vai? Ele vai dormir. Oogre! Ae! O Pig! É分io que Talia não foi capaz de получить esta espécie de controle. Muito ao despede de uma desilusão da opa. O que! Por que agora é meu problema, quando aquele gareba estúpido que se não distraga pela transmissão? ele tá pesquisando vai demorar colocar mais um desse aqui também vale a pena ah tem que melhorar esse aqui bom ele tá dormindo beleza eu vou colocar o Rotating Fire A gente usou um número de barril de cerveja, enough para manter vários orcos ocupados por dias. Espero que seja o número um para o caminho para o oga. Vamos lá. O que mais que eu ia fazer? Mais um de tropa. É. Aqui eu compro. Eu compro... Ela. Esses dois... Vai vir... Aqui. Vai farmar. Aê. Isso. Aí sim. Vou colocar um Crusher. Nossa, esse Crusher é muito forte. Aqui eu vou colocar um Rotating. Ah, esse aqui. Guitar Pit. Aqui. 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 E aqui. Eu desço aqui. Ah, tem que fazer mais Fazedor de Caixa. Ah, tem que upar a Cobrinha. Ah. Vai, 500 é o... É o limite máximo? Sério? Tá, então eu vou ter que aumentar o negócio de mana. Coletor de mana. Mana, mana. Ah, eu vou aumentar aqui. Ah. Ah, eu vou ter. Ah. Há inimigos no seu dungeon. Oh, já está vindo mais inimigos. Eu não posso ficar vacilando, senão... Aí! Tarpite, tarpite, tarpite. Ó, agora o negócio está punk aqui. Está ficando bom. As flechas eu vou colocar aqui, 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 aqui e aqui. Aí! Aí! Nossa! Nossa! Esse Crusher é muito forte. Deixa os caras desmaiando. Opa! Vamos ajudar o... É o pagamento. O que mais que eu ia ocupar? Ah, eu ia ocupar uma cobrinha. Ah, eu precisei de 500 de ouro. Aham, estou sem dinheiro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu vou colocar um Crusher Vamos zupar a cobrinha Cobrinha Aumentei o healing Mais um de tropa Ah, estou sem dinheiro Um Ogro fica aqui O resto vamos atacar Venha, mais cerveja Ok, isso vai ter que fazer por agora Oh, ho, ho Men... Menishir Vamos lá O que? Espera, onde você está indo? Mas a cidade está... Não! Vem de volta, você idiota! E assim foi que as armazenças do evil decidiram seguir os homens, longe do Lodgum. Há inimigos em seu dungeon. Nossa! Ei! Esses inimigos! Os tempos estão deslizados! Não! Estou perdendo muita tropa! Mata! Aeee! Bom, pelo menos está atrasando eles Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Oh, não, 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 não Deixa eu Ele vai ser GG Vai, oh, isso Aê Bate essa menina Aê Nossa Deixa eu soltar um portal aqui Vai dormir Ah Vou para o espião Esse aqui Nossa, está travando o meu espião Não, não, não Ah, verdadeiro inimigo! É hora de clobberar! Eita! Ei, para você, amém! O Ogre encontrou um inimigo valioso para o seu treinamento de warm-up. A luta estava passada. Ajuda! Ajuda, não, ajuda! Ei, o que você fez? Isso foi um bom luta, mas... Ah, estou muito cansado agora. Pegue um minuto curto, então vamos... Não morreu. Tá, preciso de ouro. De novo? De novo? De novo? De novo? Isso nunca vai acabar? Oh, já tem o... O meteoro. Manda Shield eu já tenho. Rain of Arrows. Isso parece ser legal. Resorts. Isso parece ser legal. Torture Chamber. Torture Chamber. Acho que é muito grande, né? Para fazer Torture Chamber. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Ou eu faço aqui. Vou te ir embora. Suporte aqui. É para nicer? Jumbre Magic. Vamos fazer aqui. Estou arrumada,下來, continue. Será bem fora? É pode sair para encontrar, né? Vamos ver. Ainda não tem o fogo. O fogo não é bom para o Ogre. Eu preciso de uma cerveja que faz a cabeça tão lenta. Beira! Beira! Minha ordem, ela nunca seca! Obviamente não. O fogo tem antecipado em algo assim, mas conseguiu dar conta ainda bem. Nessa! Aê! Ah, já sei! Vou opar! Ah! Preciso de 500! Não! 350! Vamos atacar! Já vejo o fogo! Mas não tem barriga em algo importante. Vamos sumir uma arma de sangue. Não tem barriga em algo que tem demais. Não tem barriga em algo que não tem barriga. Não tem barriga em algo que não tem barriga. Eu acho que você não tem barriga em algo. Você vai fazer barriga em algo que você tem barriga em algo que tem barriga. ae número 3 não número 2 vai ser a magia o número 3 vai ser esse aqui aqui e esse aqui agora sim ae volta 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 mais tropas deixa eu voltar aqui tropa que eu vou fazer cobrinha ó o ogro fica aqui não o ogro fica aqui e o resto vem pra cá venha nossa ainda não fizeram esse fogo meu que cara vou fazer mais um crusher aqui tarpite não cadê tarpite tarpite inimigos entrou o donjon você fica aqui cerveja o sério tem que fazer mais cerveja aaa o 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